Oi, gente! Vocês já conhecem o Influenciador Magalu? É a plataforma de vendas oficial do Magalu que ajuda autônomos a empreender na internet, divulgando os produtos do Magalu digitalmente pelas redes sociais e até aplicativos de mensagens. Por isso, se você receber um link de ofertas de um dos nossos influenciadores, pode confiar e ficar tranquilo, viu? Essa é uma loja de um influenciador Magalu e pra deixar sua compra ainda mais segura, vou te mostrar como identificar o que você está comprando com um influenciador autorizado. Olha só um exemplo! Cada loja tem seu próprio nome e link, tá? Esse cadeado ao lado do endereço também indica que a página é segura. O site ainda deve ter esses selos de certificados de segurança que ficam aqui no rodapé. O legal é que ao comprar de um influenciador Magalu, você conta com a mesma segurança de compra do nosso site, já que todo o processo de pagamento, entrega e até o serviço de atendimento ao cliente, é feito pelo próprio Magalu, com a entrega super rápida que você já conhece. Agora que você já sabe que pode confiar em um influenciador Magalu pra fazer suas compras, aproveite todas as ofertas que ele selecionou pra você. Eu fico por aqui. Um beijo e até a próxima!